Querida, a depressão é uma coisa que a gente bota dentro da gente. Aí eu, meu filho, teve uma época que eu andei a depressão tendo me pegar, querida, sabe o que eu fiz? Ir pra rua, dar pinto horrores, beber, fazer, meu filho, o que eu gostaria de fazer e acabou. E ponto final. A depressão é um monstro que a gente cria, a gente cria dentro da gente. Se a gente não cria, ela não subsiste, ela morre, meu amor. Acorda, bicho. A depressão é um monstro que não é um monstro que a gente cria. Agora eu estou assim, levando a melhor maneira possível, porque não tem como a gente mudar esse momento, entendeu? Porque já tive momentos piores, no início da pandemia eu praticamente surtei, por causa de muito trabalho mesmo, e por causa do excesso de informações, de morte, 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 o tempo todo, uma coisa atrás da outra, você entra num grau de estresse, né, então você dá meio que uma pirada. Eu não tenho feito nada, além de trabalhar e tentar vir de uma maneira melhor para passar os dias. Tenho feito quarentena, saí só duas vezes, mas fomento rápido e me proteger. Não fiquei em aglomerações. Agora, você no mercado, você na fila, qualquer que seja, você dentro do ônibus, e os ônibus estão lotados, os meios de transporte continuam lotados, você a pouca distância do Uber que você pegar, você está correndo risco, não estou em paz não, está correndo risco em todos os sentidos. No geral, meu, sinceramente, está sendo assim meio que complicado, porque você não tem opção fora, e dentro você tem que arrumar. Tem várias opções para a pessoa dentro de casa arrumar, ler, escrever, meditar, estudar. Essas são opções para a pessoa fazer em quarentenas, né? Só que eu não estou conseguindo fazer tudo isso, estou conseguindo nem fazer a metade, para ser sincero. Meu amor, quarentena, querida, a gente guarda no coração, e não nas nossas ações. Eu estou, querida, linda e maravilhosa, com 51 anos de idade, hoje minha irmã me chamou para vir almoçar com ela, já vim, almocei, estou de volta para casa agora, linda e maravilhosa, gostosa, como sempre, dando uma pinta básica na rua. As que ficam dentro de casa, isoladas, que vão morrer, querida. Se liga, bicho. Como é que a gente faz para resolver o nosso problema nessa quarentena? Menino, o Edi fica coçando, fica piscando, e a gente não tem de arranjar neca. Olha, eu vou subir pelas paredes. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Não, você está enlouquecida, ensandecida. Você tem que ser presa numa cadeia. Você tem que ser algemada e jogada num cárcere, porque você está ficando doida. Dentro de casa você se preservada toda, viado, deixa de preservada. Que saudade de você, das nossas conversas ali no McDonald's, do centro do Rio. Vamos marcar qualquer dia desses aí de noite, ou fim de semana ali no centro da cidade, para a gente se encontrar, lanchar alguma coisa, bater papo. Estou com saudade de você. Adorava nossos papos. Estou com saudade de você. Estou com saudade de você. Estou com saudade de você. Estou com saudade de você.